Fala, galera! Professor Anderson Magalhães na área. Bora lá falar sobre a dízima periódica, galera. O que é a dízima periódica? Vamos aí deixar esse assunto bem estruturado para você, pessoal. Dízima periódica, pessoal, é um número que tem um ou mais algarismos que se repetem em uma ordem infinita. Ou seja, a dízima periódica é um número decimal que após a vírgula terá, então, um período, uma partezinha que se repete. Uma partezinha que se repete. Por isso o nome é dízima periódica. É porque tem uma partezinha que se repete. Essa partezinha que se repete é chamada de período, pessoal. Então, é um número, pessoal, que não tem fim. E é caracterizado pela repetição, pessoal, pela repetição de um ou mais algarismos. O algarismo ou os algarismos que se repetem são chamados de período. Período são os algarismos que se repetem após a vírgula, tá? Pessoal, à esquerda da vírgula, nós temos a parte inteira. Temos a parte inteira. Isso, a parte inteira. Olha só, por exemplo, se você tem isso aqui, 2,3333 infinito. O que nós temos aqui? Uma dízima periódica. O período é o 3, galera. O 3. Veja que o 3 se repete infinitamente. E o 2 é a parte inteira. Maravilha? Tranquilo? Bem estruturado para você. Pessoal, toda, toda dízima periódica pode ser escrita na forma de... Opa, olha só, subiu o morro. Pode ser escrita na forma de fração. Não há exceção para essa regra. Beleza? Então, compreendido? Dízima periódica é um número decimal onde à direita da vírgula, à direita da vírgula, eu vou ter um ou mais algarismos que se repetem infinitamente. Beleza, galera? À esquerda da vírgula, nós temos a parte inteira. Beleza? Tranquilo. Fração geratriz. Ah, em toda dízima periódica, pode ser escrita na forma de fração, galera. Pessoal, fração geratriz está ali, bem estruturado para você. A fração geratriz, como o próprio nome sugere, é a fração da qual se origina a dízima periódica. Ou seja, toda dízima tem a sua fração geratriz. Pessoal, toda dízima periódica pode ser escrita sob a forma de fração. Essa fração que gera a dízima periódica é chamada de fração geratriz. A fração que gera a dízima periódica é a fração gera, geratriz. Veja como o português é importante, né, galera? Beleza? Compreendido, então? Vamos avançando, vamos avançando. Olha aqui, ó. Ô, tosse! Existem dois tipos de dízima, pessoal. A dízima periódica simples e a dízima periódica composta. Vamos falar primeiro da dízima periódica simples. O que nós vamos falar? Nós vamos estruturar para você o conhecimento, o que é a dízima periódica simples, né? E como encontrar a fração geratriz dessa dízima periódica simples. Olha ali, dízima periódica simples está ali na tela, bem estruturado para você. Curso ACM. Olha a qualidade do conteúdo, galera. Olha a qualidade. Não acha por aí. São os casos em que logo após a vírgula ocorre a repetição de algarismo. Ou seja, o período da dízima se encontra imediatamente após a vírgula. Então, ó. O período, que é a parte que se repete, se encontra imediatamente após a vírgula. Exemplos, olha aí, ó. 7,99999999999999. O número 7, pessoal, é a parte inteira. E o 9 é o período. Período é a parte que se repete. 0,454545454545 O 0, galera, é a parte inteira. E o 45 é o período, é a parte que se repete. 458,2458 é a parte inteira. E o 2, olha ali, é o período. Veja que o 2 é a parte que se repete. Tranquilo, então? Então, conseguiu compreender o que é a dízima periódica simples? Logo após a vírgula. Você já tem o período ali, beleza? Dízima periódica simples. Agora, o mais importante, né? Como encontrar a fração de uma dízima periódica? Pessoal, vamos falar, então, como encontrar a fração da dízima periódica, nesse caso aí, da dízima periódica simples. Olha ali na tela, bem estruturado para você. Para achar a fração geratriz de uma dízima, primeiro, galera, precisamos saber se ela é simples ou composta, tá? Estamos falando da simples agora. Porque são raciocínios diferentes para dízimas simples e compostas, tá? Estamos falando da simples agora. Vamos encontrar fração geratriz, tá? Fração geratriz da dízima periódica simples, ok? Da dízima periódica simples. Estamos falando da dízima periódica simples agora, nesse momento. Então, vamos ali, ó. 1,2222... Essa aí, ó. Essa é a dízima. Essa é a dízima simples. Por que dízima simples? Por que dízima simples? Porque logo após a vírgula já está o período. Logo após a vírgula já está a parte que se repete. Logo após a vírgula, a parte que se repete. Dízima simples. Como que a gente vai fazer? Olha ali, passo a passo, bem estruturado para você. Primeiro passo, galera, nós queremos encontrar a fração geratriz, certo? Fração. Queremos encontrar a fração que gera essa dízima periódica aqui. A fração que gera essa dízima periódica. Então, primeiro, se é uma fração, galera, se é uma fração, nós vamos ter um numerador e um denominador. Vamos ter um numerador e um denominador, certo? Como que a gente vai achar o numerador? Está ali, para escrever o numerador, vamos pegar os algarismos da parte inteira, que no caso é 1, nesse exemplo aí é 1. Então, primeiro a parte inteira, que nesse caso é 1. E aí vamos juntar com a parte periódica. Qual que é o período? É o 2. E aí vamos formar o número 12. Inteira seguido da periódica. Parte inteira é 1, periódica é o 2. Beleza, juntou. 1 e 2 dá 12. Depois, pessoal, nós vamos subtrair. O quê? A parte inteira. Ou seja, vai ficar 12 menos 1. Esse vai ser o numerador. O numerador vai ser 11. O numerador vai ser 11. Então, você vai fazer a parte inteira. Estamos falando de dízima simples. Parte inteira seguida a parte periódica, que é a parte que se repete após a vírgula. Beleza? Parte inteira seguida a periódica. Porque nesse nosso exemplo é o 1, parte inteira, e o 2 é periódica. Ela vai ficar 12. Menos a parte inteira. 12 menos 1. Parte inteira é 1. 12 menos 1, 11. Agora vamos formar o numerador. Então, o denominador. Agora vamos formar o denominador. Caiu, cara. Caiu. Está aqui. Vamos formar agora o denominador. Segundo passo é encontrar o denominador. Pessoal, os denominadores serão sempre, pessoal, compostos pelo algarismo 9. Muito fácil isso aqui. Sempre compostos pelo algarismo 9. E aí, a quantidade de 9 que terá no denominador é pela quantidade de algarismos que compõem o quê? A dízima periódica simples. Pelo período. Pelo período. Quantidade de algarismos do? Período. Quantidade de algarismos do? Período. Beleza? Tranquilo? Quantidade de algarismos do período. Então, está lá. Aplicando essa regra, o nosso denominador será o 9. Nós queremos encontrar o quê? O denominador dessa fração geratriz de 1,2. Bom, no período eu tenho o 2. O 2 é um algarismo. Portanto, no denominador eu terei um 9 só. Então, a fração. Quer limpar aqui? Limpa aqui. Cheio de catar. Cheio de catar. Taca o respirar. Pronto. Portanto, galera, a fração geratriz para a dízima periódica simples vai ser o quê, então, galera? Vai ser 11, que é o numerador, dividido por 9, que é o denominador. Ou seja, 11 nonos. Beleza? Então, resumindo, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer a parte inteira, seguida periódica, menos a inteira. Dividido per por 9. Só que a quantidade de 9, galera, a quantidade de 9 vai ser a quantidade de algarismos do período. Se no período eu tenho um algarismo, se no período eu tenho um algarismo, então, galera, se no período eu tenho um algarismo, vai ser um 9 só. Se no período eu tenho dois algarismos, serão dois 9. Se no período eu tiver três algarismos, serão três 9. E assim sucessivamente. Olha aqui o exemplo. Encontrar a fração geratriz da dízima. 2,545454. E aí? Como é que a gente vai encontrar a fração geratriz dessa dízima, galera? Vamos lá. Parte inteira, que é o 2. Seguido da parte periódica, que é o 54. O 54 se repete. 5,4, 5,4, 5,4. Menos... Quem? Menos a parte inteira, galera. Menos a parte inteira, que é o 2. Parte inteira, que é o 2. Esse é o numerador. Dividido pelo denominador. Quem é o denominador? É 9. Vai ter só 9 no denominador. Professor, quantos 9 são? Eu tenho que ver quantos algarismos tenho no período. Tenho que ver quantos algarismos eu tenho no período. No período ali é 54. O 54 são dois algarismos. Portanto, no denominador, pessoal, eu terei dois 9. Tranquilão. 99. Acabou. Morreu. Então, 254 menos 2, 252, dividido por 99. Acabou. Essa é a fração geratriz. Isso aqui vai ser igual, pessoal, a 2,54, 5,4, 5,4. É isso. Acabou. É muito fácil. É muito tranquilo. É fórmula de bolo, pessoal. Viu aí? De boa. Você aprendeu aí, tranquilão, devagar, sossegado, uma olhinha tranquila aqui. Moleque no colo. Entendeu? Tranquilão, pô. Parte inteira, seguida da periódica. Menos a inteira. Pronto. É o numerador. E no denominador? É só 9. No denominador é só 9. Ah, professor, quantos 9 são? Olha para o período. Quantos algarismos tem no período? Ah, tem dois? Então, dois 9. Pronto. Acabou. Ah, tem três algarismos no período. Então, são três 9. Pronto. Facinho. Está aí, bem estruturado para você. Pega a calculadora. Tenta fazer aí. Beleza? E aí? Acabou aqui a aula? Não. Tem a dízima periódica composta. Vamos lá? Vamos falar? Dízima periódica composta. Está lá. É caracterizada por depois da vírgula. Composta. Depois da vírgula. Nós temos algarismos que antecedem o período. Isto é, há uma parte não periódica após a vírgula. Essa que é a questão, pessoal. Na dízima periódica composta, existe uma parte, pessoal, que não é periódica. Essa que é a questão. Existe uma parte que não é periódica, que não se repete. Vai embora, cara? Ah, ia falar da dízima composta. Então, pessoal, é isso. A dízima periódica composta é uma dízima que tem uma parte que não se repete. Essa parte vem antes do período, beleza? Olha os exemplos aí, bem estruturados para você. 4,89999 infinitamente. O 4 é a parte inteira, está à esquerda da vírgula. O 8 é a parte não periódica. E o 9? 9 é o período, é a parte que se repete. Olha o exemplo. 55,487545454. O 55 é a parte inteira. 487 é a parte não periódica, é a parte que não se repete. A parte não periódica é a parte que não se repete. 54 é o período. Período é a parte que se repete, ok? Tranquilo? Beleza? Olha aqui o próximo. 1.002,488. 1.002 é a parte inteira. O 4, veja, ele se repete? Não. Então, é a parte não periódica. O 8, ele se repete? Sim. Então, o 8 é o período. Tranquilão? Está aí? Bem estruturado para você? Belezinha? Dízima periódica composta, então, ele possui uma parte que não se repete. Uma dízima periódica, então, ela possui uma parte que não se repete. Beleza? Mas vamos deixar isso agora estruturado aqui. Como encontrar a fração geratriz dessa dízima periódica composta, galera? Fração geratriz da dízima periódica composta. Pessoal, para a dízima periódica composta. Primeiro passo. Vamos achar o numerador? Sim. Pessoal, o numerador. Pessoal, o numerador. O numerador. É o número que está em cima. O numerador. Vai ser a parte inteira e seguido da parte não periódica, seguido da parte periódica, menos a parte inteira seguido da não periódica. Esse é o numerador. Então, grava aí. O numerador. Parte inteira. Estou falando de dízima periódica composta agora. Inteira, seguida da não periódica, seguido da periódica, menos a inteira seguida da não periódica. Ok? Segundo passo, galera. Segundo passo é o denominador. 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 Olha só o denominador agora. Você vai gravar isso aqui. 9P0N. Você vai gravar isso aqui. 9P0N. O numerador, pessoal, ele vai poder ter 9 e 0. 9 e 0. Quantos 9 serão? Tantos quantos forem os algarismos do período. Se no período eu tenho 2 algarismos, 2, 9. Se no algarismo eu tenho 3, é... Se no período eu tenho 3 algarismos, 3, 9. E assim sucessivamente. E 0. O 0, para botar os 0, você vai olhar a parte não periódica. Se na parte não periódica tem 1 algarismo, então 1, 0. Se na parte não periódica tem 2 algarismos, 2 zeros. E assim sucessivamente. Beleza? Tranquilão? Esse vai ser o denominador. Tá? E aí eu dou um exemplo aqui para você. Cadê o exemplo? Olha aqui. Essa dízima aqui, 54,67777. Como que vai ficar essa fração aí? O numerador. O numerador vai ser a parte inteira, que é 54. Seguido da parte não periódica. Não periódica, que é o 6. Seguido da parte periódica, que é o 7. Menos a inteira, que é o 5, 4. Seguido da não periódica, que é o 6. Fazendo essa subtração, dá 4.921. Beleza? Então, isso aqui é o numerador. Parte inteira, 54. Seguido da não periódica, que é o 6. Seguido da periódica, que é o 7. Vai dar isso aqui. Menos a inteira, 54, seguido da periódica. E aí vai formar o número 546. Então, vai ficar 5.467 menos 546. Vai ficar ali. Vai dar 4.921. Tranquilo? E o denominador? Olha só. Olha para o período. Quantos algarismos eu tenho no período? Eu tenho um algarismo. Portanto, um 9. Está aqui. Um 9. Seguindo o nosso exemplo, o denominador da fração será o denominador. 90. Por quê? Porque no período eu tenho um algarismo. Um algarismo do período. Qual é o período? É 7. A parte que se repete é 7. Então, é um 9 só. E a parte que não se repete é o 6. A parte que não se repete é o 6. Não é um algarismo? 6. Então, é um 0. Portanto, o denominador vai ser 90. Está aqui. Denominador. Denominador. Está tudo bem explicado aí, pessoal. Está tudo bem explicadinho. O denominador é 90. Então, a fração geratriz vai ser 4.921 dividido por 90. Então, na dízima periódica composta, o que você tem na dízima periódica composta? Você tem no numerador parte inteira, seguida da não periódica, seguida da periódica, menos a inteira, seguida da não periódica. Aí forma o numerador. Olha o nosso exemplo aí no quadro. Olha o nosso exemplo. Aí, dividido por denominador vai ser quem? 9p, para colocar os 9s, eu olho para o período, tantos quantos forem os algarismos do período, seguido do 0. 0, eu olho para a parte não periódica. 0n. Beleza? Olha aí na tela. Está aí, bem estruturado para você. Beleza, galera? Então, aula completaça aí, para você, gratuita, sobre dízima periódica. Tamo junto. Um grande abraço. Tchau, tchau. Fui!